Vamos virar lenda 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 Então fala galera Pra quem não me conhece Eu sou Alisson Santos Pra quem já me conhece Alisson Santos Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo do meu canal mano Hoje to aqui com ela Ah não, desculpa né Eu pensei que era minha mãe Mas a minha mãe ta lá pra cima Me espera ai Eu pensei que a senhora tava aqui do meu lado Vem cá Eu pensei que a senhora tava Ali Eu sou acostumado a começar o vídeo e dizer assim Eu to aqui com ela ai, só que era a amiga da senhora Olha ai ó Tanto de peixe galera É... deixa eu ver Acho que é peixe caralho É cururu Eu acho que é cururu ou eu acho Hoje eu não vim pra tomar banho Eu vim só pra tirar algumas fotos mano Eu to precisando atualizar meu Instagram Tipo, há um tempo atrás Nunca mais eu tinha atualizado Instagram nenhum Nem Facebook mano Eu to desatualizado dessas redes sociais Mas você que quer ver as fotos de hoje Já vai me seguindo lá no Instagram Alisson Santos Oficial E tipo, ta na descrição do vídeo ai o Instagram E é noice, bora prontar galera Bora prontar com a minha mãe Espero que vocês vão ver Vamos dar uma boi nela Mãe O que que nós viemos fazer hoje? Tira foto Pois é galera, tipo pra quem não sabe é um local top mesmo pra tirar foto mano Aí ó, tem a visão da cidade também como vocês podem ver Tem a bica Que eu não sei o nome dessa bica Mas eu vou Aprender o nome depois Mãe, qual vai ser a primeira foto da senhora? Mano, tipo, quem sabe o fotógrafo sou eu É, então eu tenho que dar as poses Então a senhora... Foi sem querer mãe Eu ia pegar a blusa da senhora assim ó Eu ia tacando a cabeça da minha mãe lá naquela parte lá da frente mano Ó Sabe nadar Eu já sei que não se afoga Agora... Não, agora eu to com a câmera mãe Não pode não Não, eu to... Eu... Não, a senhora vai tirar a foto assim A senhora vai... Mano, vem chuva galera Vai tirar a foto assim galera Olha Tá até pulando mano Oi Foi bem em cima da senhora Mano, eu ia dar um pulo E foi bem em cima da senhora Eu pensei que a senhora ia pelo lado de lá agora Vem Essa pata eu dói Ah Ah Mano, tá gelada galera Olha a água mano Ó pra quem disse que eu não tomava o banho, tá aí ó Tomando o banho Vai, dá um pulo pra trás vai Ó Assim Sim Eu não sei Não Não vai Vai Só se derreca Vai com a cabeça aqui Ou na pedra Não dá não É O chulé puro Aí galera Não, não mãe Mãe Não 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 mãe Sai Porra, meu relógio. Mano, eu esqueci do meu relógio e tomei banho junto. Tomei banho dentro da... Vai. Olha aí. Mano, eu esqueci do meu relógio. Vai lá. Um, duas, três, e... Espera aí. Olha. Eu pensei que a senhora levantava duas pernas por cima. Sim, sim. Sim. Cai de cabeça pra baixo dentro d'água. Olha aí. Galera, tá vindo chuva, mano. Acho que já tá bem por aqui. A senhora tá descendo devagar. Mas tá vindo chuva. Mano, que local esquisito esse aqui. E a água daí vem debaixo do chão, mano. Pois é, tem um meninozinho mijando bem aqui assim, ó. Deixa eu aumentar mais um. Olha, galera, da onde que vem essa água, ó. O menino mijo lá em cima. Aí. Aí escorrega... Aí a água desce todinha por aqui. Daqui. Desce aqui. E nós tomamos banho dentro. E nós tomamos banho dentro. E tipo, galera, tá vindo chuva, então nós temos que correr imediatamente pra casa, mano. Só vamos tirar a thumbnail aqui. E já que nós volta... É nóis. Bye, bye. Fui. O quê? Que foi? Então assim, é nóis. Bye, bye. Fui. Mano, tem alguma coisa errada aí. Porque a minha mãe não é assim, não. Soltando coraçãozinho pra quem? Pai, o senhor tá assistindo esse vídeo, né, ó. O senhor tá assistindo esse vídeo. O meu pai tá assistindo esse vídeo, mãe. Né? Né? Meu pai tá assistindo esse vídeo. Ele tá vendo a senhora soltando coraçãozinho aí pros outros. Eu não sei quem é esses outros aí. Mas a senhora tá soltando coraçãozinho. Meu pai tá assistindo. E tipo, o senhor tá vendo isso aí, né, pai? Então assim, é nóis. Bye, bye. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.